Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, vamos mergulhar na vida e carreira de um dos ícones mais versáteis do cenário artístico brasileiro, Cláudio Cavalcante. De ator a escritor, de cantor a ativista dos direitos dos animais, sua jornada artística e compromisso com a sociedade nos deixaram um legado incrível. Preparem-se para conhecer a incrível história desse artista multifacetado que marcou a cultura brasileira. Por favor, me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Que nota você daria para os trabalhos que Cláudio Cavalcante desempenhou ao longo de sua carreira artística? Que Deus te abençoe! Vamos lá! Cláudio Murilo Cavalcante nasceu em Araguari, Minas Gerais, no dia 24 de fevereiro de 1940 e foi um polivalente artista brasileiro, destacando-se como ator, diretor de televisão, produtor teatral, escritor, tradutor, cantor, dublador, radialista e também político. Sua carreira artística foi marcada por inúmeras conquistas e honrarias, incluindo a prestigiosa medalha Tiradentes concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ e a medalha General Zenóbio da Costa do Exército Brasileiro. Ele também ostentou o título de comendador do Exército Brasileiro, agraciado com a medalha do Pacificador. Além de seu legado nas artes, Cláudio Cavalcante compartilhou uma vida pessoal significativa. Em 1979, uniu-se em matrimônio com Maria Lúcia Frota, psicóloga e atriz, com quem compartilhou o palco em inúmeras ocasiões. Ambos eram fervorosos defensores dos direitos dos animais e vegetarianos comprometidos. Destaca-se o importante papel de Maria Lúcia Frota como a criadora da Secretaria Municipal de Defesa dos Animais na cidade do Rio de Janeiro, onde serviu como secretária municipal de janeiro de 2001 a fevereiro de 2005. Juntos, Cláudio Cavalcante e Maria Lúcia Frota deixaram uma marca indelével no cenário artístico e na promoção do bem-estar dos animais. Cláudio Cavalcante deu início à sua carreira de ator em 13 de dezembro de 1956, quando tinha apenas 16 anos de idade. Ele estreou nos palcos do Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, atuando ao lado de grandes nomes como Natália Timberg, Sérgio Brito e Fernanda Montenegro. No mesmo ano, fez sua estreia na televisão, participando de produções teatrais ao vivo. A partir desse momento, nunca mais interrompeu suas atividades como ator, continuando a atuar no teatro, televisão e cinema até pouco tempo antes de seu falecimento. Ao longo de sua carreira, acumulou um impressionante currículo com 41 peças teatrais, 39 telenovelas e 35 filmes. Um de seus papéis mais notáveis foi o do doutor Alberto Rezende na novela A Viagem. Além de sua carreira artística, Cláudio Cavalcante também se destacou como escritor, com cinco livros publicados, incluindo três antologias. Como cantor, alcançou grande sucesso com o álbum Cláudio Cavalcante em 1971, que foi um campeão de vendas. Paralelamente às suas atividades artísticas, em outubro de 2000, Cláudio Cavalcante foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo então PFL, com uma plataforma focada na defesa dos direitos dos animais. Foi reeleito em 2004, cumprindo dois mandatos. Durante oito anos de atividade legislativa, ele criou e teve aprovadas 29 leis pioneiras relacionadas à defesa dos direitos dos animais, incluindo a proibição do extermínio de animais abandonados e a introdução da esterilização gratuita como método oficial de controle populacional e de zoonoses. Ele também proibiu rodeios, circos com animais, estabeleceu multas para maus-tratos e crueldade contra animais, e conseguiu a aprovação de uma lei que proibia a utilização de animais em experiências científicas, vivissecção, gerando grande polêmica e apoio tanto nacional quanto internacional. No entanto, essa lei foi vetada pelo então prefeito, César Maia. Em 2006, Cláudio Cavalcante se candidatou a deputado estadual, obtendo 39.742 votos e sendo diplomado como suplente em dezembro de 2006. Após a cassação do deputado Natalino, ele assumiu em definitivo a vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Lerje. No entanto, de forma inexplicável, a Assembleia impulsou outro deputado com menos votos, o que gerou controvérsias. Tragicamente, Cláudio Cavalcante faleceu no início da noite de 29 de setembro de 2013, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Procardíaco desde a semana de 22 de setembro e passou por uma cirurgia na coluna em 24 de setembro. Segundo o seu cardiologista e genro, Carlos Eduardo Mena Barreto, o ator sofreu um choque cardiogênico que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos, levando ao seu falecimento. O corpo de Cláudio Cavalcante foi velado no Cemitério Vertical Memorial do Carmo no Rio de Janeiro, com a presença de diversos artistas, incluindo Cássia Kismagro, Gracindo Júnior e Jaime Periardi. Atendendo ao desejo do ator, seu corpo foi cremado, e suas cinzas foram lançadas ao mar. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Ficinsınız